Patrícia, Steffi, tudo bom? Tudo bom! Que lugar gostoso é esse? Que dá vontade de tomar chá? Como é pra gente? Gostoso, né? A gente tá fazendo um espaço bem lúdico. É uma loja de chá com doces e salgados da Hofner. E aos finais de semana a gente tá propondo workshops no nosso espaço. Às sextas-feiras são jardins verticais, que é o sistema que a gente colocou aqui no espaço. Então, pra profissionais da área, quem quiser aprender um pouco mais sobre jardins verticais, e todas as feiras a gente terá workshops. Como fazer um jardim verticais bonito que é de teto e dure bastante. Porque isso que é o problema é que as pessoas veem as referências, se empolvam e depois... Então é planta natural e tem toda uma técnica. As peças que ficam bem, né? E aí, às sextas-feiras, a gente vai ter cursos de terrários, que são jardins super fáceis de manutenção. Então são circulentas e tácticas, que são ligadas no mês por semana. Então a pessoa vai poder fazer aqui um Ferrari e levar pra casa. E aos sábados, como a gente tem aqui uma casa de chá, ali só cooperando, a Someria de Chá, a Dani, vai dar aula aqui sobre as propriedades de chá. E como que a gente pode introduzir... Depois eu vou pegar os links e colocar aqui embaixo na descrição, para as pessoas poderem acompanhar, se inscreverem... Sim, no site da Casa Conceito da Venda, você pode comprar um combo da entrada, que é maravilhoso. E esses tubos que estão aqui? Pilar, cheiro verde... Vai sair chá de algum lugar? Esses tubos, eles são ilucidativos, são bem lúdicos, que eles levam no balcão de chás. O chá que tem para servir, eles levam até um pilar onde tem o mesmo chá servido plantado. Você vê a plantinha e você vê o rosto, você vai sentir o cheiro da planta, ver como ela é e lá você vê o chá pronto mesmo. É o mesmo conceito de cultivar em casa o que você pode consumir. Me conta uma coisa, é um espaço funcional que tem uma série de necessidades, você tem que atender todas as questões de casa curta e sustentabilidade, de casa viva, você tem que atender todas as questões de funções dinâmicas do espaço e tem toda essa criatividade. Queria que vocês contassem desses desafios aí. Esse desafio nasceu dos terrários. A gente queria ter o nosso espaço um diferencial de experiência para a pessoa ficar um pouco mais na memória do que ela vivenciou aqui na visita de casa curta. Então a gente quis trazer uma experiência através dos workshops terrários, que estão super em alta hoje em dia na decoração. E aí como a gente pensou, já que a pessoa vai passar um tempo no nosso espaço, vamos oferecer algum serviço para ela, passar mais tempo ainda e é em pleno inferno. Então a gente quis acoplar uma casa de chá ao espaço. Então a gente quis trazer esse diferencial com esse conceito experiência. Gente, o lugar está leve, está gostoso, o desenho das madeiras, as luminárias vazadas, o piso. Está aconchegante, parabéns. E eu quero que vocês dêem uma dica de Instagram fantástica para o inscrito da Elonato já acompanhar os projetos de vocês. É arroba... SP.ARC Vamos falar de novo. Arroba SP.ARC Que é mudo. Isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.